E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na paz com vocês aí da turma de gestão empresarial. Galera, a gente finalizou ali o capítulo 6 na aula passada. A gente vai começar agora o capítulo 7 em relação à rescisão de contrato. Então povo, a gente vai começar já com uma questão bem simples, que é a suspensão e a opção do contrato de trabalho. Sempre lembrando aí, a gente vai assistir as nossas aulas, façam em um lugar confortável, façam em um lugar com muita luminosidade. Justamente porque a gente não quer que vocês tenham problemas de saúde e que também vocês tenham o melhor aprendizado possível. Vamos lá. O contrato de trabalho pode ser interrompido ou suspenso durante o seu curso normal. Ou seja, você foi contratado em janeiro. No próprio mês de janeiro você pode ter o seu contrato suspenso. Você pode lembrar, período de experiência ali de 3 a 6 meses, dependendo da empresa. Algumas já fazem um ano de experiência. Outras já mudam ali a configuração de 3 para 4, fica 4 ou 8. Mas a maioria faz 3 a 6. Tá bom? Então a suspensão pode ocorrer em qualquer momento. Pode parecer brincadeira, mas pode acontecer até mesmo no dia seguinte. E vamos continuar aqui o nosso texto. Sendo interrompido, embora não haja prestação de serviço, o empregado é remunerado. Sendo suspenso, não há prestação de serviço nem pagamento. No caso sim, você trabalhou 10 dias, você recebe por esses 10 dias. Você trabalhou um ano, você recebe por aquilo que você trabalhou. Um ano. Tá bom? Ele é de acordo com o tempo de trabalho que você tem. O contrato de trabalho é interrompido por afastamento por acidente de trabalho. Durante os primeiros 15 dias. Após o INSS Arcará, com pagamento do benefício previdenciário, fica na empresa obrigada a recolhimento dos depósitos do FGTS. Aí vai para o 2. Afastamento para serviço militar obrigatório. Isso vale para os rapazes aí, quem estiver assistindo. Ano de prestação de serviço militar é complicado. Eu já falei isso para vocês em sala de aula, vou repetir aqui de novo. Galera, ano, o período dos 18 anos. O ano que você vai fazer 18 ou o ano que você já tem 18. Para quem faz no início, para quem faz no final. Galera, esse ano dos 18 anos, o período que você vai completar 18, é complicado. Por quê? Muitas das empresas, elas não querem ter essa questão do afastamento com relação ao serviço militar obrigatório. Até porque corre o risco, não é uma palavra risco entre parênteses, né? Entre aspas, perdão. Porque, é... Pô, você vai ficar com o funcionário retido. E nós, sendo bem sincero, o processo, dependendo da região onde você for estar, né? Onde você reside, é um processo lento, demora. Então, é um ano que você vai ficar ali, sem poder fazer nada. Só a disposição da solicitação, envio, recebimento de documentação do exército. Então, não é uma coisa muito, digamos, viável. Para quem trabalha, para quem é empresário. Então, por favor, veja se compensa você entrar num trabalho, quando você estiver, ou no ano que você faz 18, ou quando você estiver com 18, indo prestar serviço militar. Isso sem contar, você entrou no serviço militar, possivelmente contrata suspenso. Beleza? Aí ele fala, enquanto o empregado estiver servindo o exército, não receberá salário. Olha aí. Ou seja, você até pode segurar o seu emprego, mas não recebe nada. Afastamento por falecimento de marido, mulher, irmão, pai, mãe, filho, ou pessoas que vivam sob sua dependência econômica. Duração de até dois dias. Esse afastamento por falecimento de marido, né? Às vezes acontece que algumas empresas, elas têm uma certa dificuldade de entender esse processo, tá? E eles não inserem dentro do seu estatuto interno, né? Essas liberações. Tá bom? Afastamento por casamento de até três dias. Eu conheci um caso de um cara que ele fez, efetivamente, aqui, ele fez uma, meio que uma jogadinha. Por quê? Ele pegou pra se casar na quarta, pegou quarta, quinta, sexta, domingo, sábado e domingo. Ele não trabalhava, então ele só voltou na segunda-feira. É uma jogadinha que o pessoal faz. Ah, é uma armadilha. Pô, é mais ou menos, né? É complicado. Afastamento para registro de filho e licença paternidade duração de cinco dias. Afastamento para doação de sangue, doação de um dia, por ano. Ah, eu vou doar cinco dias, cinco dias, um mês. É só uma vez no ano. Então aqui foi o espertalhão. Afastamento para comparecer à justiça como parte ou testemunha. Isso também é possível. Afastamento por doença. Só vale para os primeiros 15 dias. Se houver prorrogação, entra para o INSS. Normalmente acontece, o pessoal que vai pedir afastamento por um período assim tão longo, eles batem em 14 dias. Por quê? Décimo quinto já entra com processo para start no INSS. Afastamento para listamento de eleitor. Duração de até dois dias. Justamente porque o procedimento é bem demoradinho mesmo. Afastamento para servir no júri. Eu atualmente não conheci ninguém que fosse chamado como júri de julgamento, para julgamento. Mas se você não ser equivocado, em São Paulo você tem bastante isso. Afastamento por motivo de aborto não criminoso. Lembrando, aborto atualmente tem uma condição específica para acontecer. No caso, quando ele é estimulado pela mãe, ele pode entrar como aborto criminoso. No caso, quando ele fala não criminoso, é quando você tem um aborto espontâneo. O contrato de trabalho de assustamento por afastamento por gestão. Oh, perdão, gestação. Estou lendo errado aqui. Duração de 120 dias com direito ao salário integral, bem como os direitos e vantagens adquiridos. Esse salário, embora a empregada receba diretamente da empresa, vale de reembolso junto ao INSS. Ou seja, quem paga, na verdade, é o INSS, não a empresa. É uma jogadinha ali, administrativa, que você tem, né, que, digamos, abona a empresa de pagar esse valor adicional. Quem paga é o Estado. Vamos lembrar, o INSS pertence ao Estado. Afastamento por doença. Víde-régra anterior. Afastamento por mandato sindical. Isso aqui é uma condição muito específica, tá? Às vezes, existe a necessidade avaliativa do sindicato sobre alguma causa que você possa ter lançado dentro da questão judicial. Ou, no caso, por exemplo, houve uma averiguação na empresa onde você trabalha com relação ao sindicato. E o sindicato verificou irregularidades e você, eles, automaticamente, aliás, é uma suspensão. Pode ser por um indivíduo, por um indivíduo ou por um coletivo. Tá? Invalidez temporária. Problema com tendinente, torção, é... Caiu, torceu, tornozelo de maneira muito grave, que não pode haver uma locomoção, é... Coluna, são afastamentos de invalidez temporária. Que, ou seja, tudo que você não possa exercer na sua função, dentro do seu trabalho... Automaticamente, te abona aí pra você receber esse afastamento. Suspensão disciplinar. Suspensão disciplinar é quando você, por exemplo, você ocasionou, né, ou você, junto com outros, ocasionaram... É uma ação que necessitou uma averiguação da sua chefia para com você, para com o seu grupo. E aí, para que possa haver essa sindicância, essa averiguação, você recebe essa suspensão. Ou, acaso, né, você repetidamente... Aí, no caso, a gente pode colocar até duas vezes... É... Cometeu uma infração, uma falta... Não falta de não estar presente, mas... Pode ser também considerado, mas não é nesse caso. Você cometer alguma falta com relação às normas da empresa. E a empresa te pune. Como uma forma de você se tocar. É... É certo, é certo. Eu considero como correto. É... Se você faz algo que fere, né, o estatuto da empresa, as regras da empresa... E o princípio legal... Você tem que ser punido. Ah, mas todo mundo faz. Então, vamos lá. Como você acabou de indicar que existem mais pessoas que estão fazendo... O pessoal vai começar a indicar nomes, tá ligado? Então, faça as coisas certas. Qual que é a dificuldade? Faz a coisa certinha. Faz o procedimento certo. Não tem nenhum problema. Afastamento por greve. É... Aqui, ele coloca afastamento por greve. No Brasil, tem uma certa questão jurídica que é complicada. Tá? Você tem lá, na Constituição... É... O direito à manifestação pública, né, a paralisação. Só que isso acontece o quê? Quando você tem uma legalidade dentro dessa solicitação. Ou seja, para você gerar uma greve de paralisação... Ou até mesmo uma greve... De setor... Deve haver um amparo legal para isso. Por quê? Existem greves que são chamadas greves políticas. Tá? Greves... Sindicais. Que na maioria não é... Digamos... Não tem um background, né? Não tem um suporte... Não tem um suporte... Legal para acontecer. É simplesmente para favorecimento de um determinado grupo. É somente para favorecimento de uma... De... De... Lideranças, né? De grupos... É... Fechados. Então... Acaba sendo uma violação à lei. E aí... Essa atividade não obedece a uma agenda específica. Pois só é realizada quando... De ocorrendo os fatores relacionados no... Sub-item anterior. É... Em nota. Falta justificada. Justificada deve ser apenas registrada no documento de controle da empresa. Ou seja... É... Para gerar um afastamento... Por... Para algo que desabone, né? As faltas injustificadas... Essas sim elas entram no seu registro. Falta justificada... Ela entra como seu registro como sendo a... A razão pela qual você não esteve. Mas quando você vai entrar... Como na verdade... Falta injustificada... Ela... Pode surjar a sua carteira. Tá bom? Galera... Eu vou... Terminar aqui nessa parte... E a próxima aula a gente continua na rescisão contratual. Beleza? Até porque a gente já está batendo ali o nosso limite de tempo, tá? Então, por favor... Deem uma lida no nosso próximo capítulo 7.2. E desejo a vocês um bom final de tarde, dia, noite... Que for... Que vocês possam estar tudo... Correndo maravilhosamente bem... E que tudo esteja de boa com vocês. Tá bom? Fiquem na paz e até a próxima.